Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza, Felipe da Playline trazendo mais um vídeo aí pra vocês galera E hoje aqui na minha bancada estamos com um Xbox Series X galera, esse mesmo, o Series X tá aqui, finalmente apareceu E esse Xbox galera, ele tá ligando, mostra pra vocês, só que ele não gera em mais Deixa eu conectar ele aqui na tomada, pra vocês verem Ele liga tudo na boa, mas não gera em mais, porque o cliente acabou danificando o conector sem querer Ele falou que usa muito no serviço, usa em casa, leva pra casa de amigos Então ele tá sempre conectando e desconectando o cabo Então isso acaba fragilizando o conector, de tanto plugar, tanto conectar e desconectar cabo Tá, ele tá funcionando, vou desligar ele aqui Mas eu não vou conectar nenhum cabo HDMI ali, porque o cabo ele tá quebrado galera O conector, perdão, mostra pra vocês como é que tá Pra não gerar nenhum tipo de curto ou danificar ainda mais Deixa eu virar ele aqui, pra mostrar pra vocês Olha só galera, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Deixa eu ligar uma lâmpada aqui que fica melhor Olha só galera, tá bem danificado Tá Então a gente vai tá desmontando esse Xbox E vai tá fazendo a substituição desse conector para o cliente E ele pediu já pra aproveitar e já fazer uma manutenção preventiva Que ele falou que desde quando comprou, né, já tem algum tempo Ele nunca fez limpeza, como vocês podem ver O aparelho está bem sujo, né A gente dá pra ver que tá bastante empoeirado Então a gente vai tá fazendo um conserto aqui e mostrando pra vocês aí Beleza galera, eu vou pular toda a etapa de desmontagem Pra o vídeo não ficar muito longo Assim que eu tiver com o console desmontado na minha bancada E agora eu retorno aí, pra tá dando prosseguimento aí no conserto Beleza galera, aguardem a desmontagem desse console Bom galera, continuando aqui Ao tirar a tampa de trás aqui do console A gente já pode ver uma grande concentração de poeira e sujeira Vou tentar mostrar pra vocês aqui na luz Olha só galera Por isso a importância da manutenção preventiva nesses consoles, galera Tá bem sujo Vou continuar desmontando aqui Daqui a pouco a gente retorna aí Bom galera, finalmente cheguei aqui na placa principal Onde está o conector HDMI Tá, o console totalmente desmontado Aqui tá a APU do console Processador Tá, vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de peças Que tem ó, prafuso Tá, a gente tem aqui também Dissipador Drive, cooler É muita pecinha galera Então Tem que ter paciência pra desmontar Bom galera Já tô com um conector novo aqui pra gente tá fazendo a substituição Tá E esse aqui é o conector danificado Eu tive medindo aqui O 6 de HDMI Pra ver se não chegou a afetar ele Aparentemente não Foi só o conector mesmo Então eu vou tá Removendo esse conector velho aqui agora Tá Pra gente tá adicionando um novo aí Vou tá mostrando pra vocês aí Todo o procedimento Deixa eu só Arrumar uma posição aqui galera De botar a câmera Pra tá Pra tá melhor de mostrar pra vocês Aí o procedimento De tá removendo esse conector Beleza Tchau 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 Bom pessoal, como vocês puderam ver aí, removi o conector, tá? Tem uma certa dificuldade, porque essa placa galera, ela é muito grossa, então dissipa bastante o calor, então demora um pouco sair mesmo o conector, mostro aqui para vocês o conector removido, danificado, tá? E agora a gente vai estar preparando o conector novo para adicionar aqui, antes vou estar limpando essa área aqui, deixar tudo certinho, depois que estiver prontinho para soldar eu retorno para mostrar para vocês o procedimento final aí. E aí E aí E aí Bom galera, retornando aqui, sei de HDMI, sei não, perdão galera, conector de HDMI soldado já o novo, tá? Que tal ruim? Tá? Mostra aqui para vocês como é que ficou O conector no lugar, bonitinho soldado. Agora galera, vou testar, montar o Xbox, vou montar ele mais ou menos aqui galera, só para a gente poder testar e ver se funcionou, porque depois eu tenho que fazer uma boa limpeza nesse game aqui. Vou montar aqui rapidinho galera, e já retorno para a gente fazer o teste final, para saber se deu certo. Bom galera, finalmente montei aqui parcialmente a máquina só para a gente poder estar fazendo um teste galera. Peço desculpa aí o mau jeito galera, porque é um aparelho meio estranho de trabalhar, é uma arquitetura, um projeto muito bem feito, mas para técnico final eu acho meio ruim galera, de trabalhar para poder testar o console aberto. Mas enfim, tá aí galera, tá feito, vamos fazer o teste que eu vou fazer. E agora, vou mostrar para vocês o conector novinho ali, deixa eu acender aqui a luz, para melhor de ver, o conector zerado, vou mostrar para vocês, show galera. O console ainda está bastante sujo, ainda não fiz a limpeza, vou ver se vai funcionar, depois que estiver tudo ok funcionando, eu faço a limpeza aqui para entregar para o cliente tudo direitinho, beleza? Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez o conector, com defeito, então vamos, chega de enrolação galera, vamos testar aqui o bichão, vamos ver se ele vai, se vai gerar a imagem. Deixa eu plugar aqui, primeiro o cabo HDMI, agora vamos plugar o cabo de energia. Beleza galera? Tudo plugado, vamos ligar o bichão. Xbox ligada, fora da verdade. Vamos ver galera, funcionou mesmo. Isso aí pessoal, funcionou. Era apenas o conector mesmo. Resolvido aí galera, mais um Xbox aí, mais um aparelho resolvido e dessa vez foi um Xbox Series X aí na bancada. Beleza galera? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você ainda não conhecia o canal galera, se inscreva no canal para estar fortalecendo aí. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, que tem curtido, que tem comentado, que tem agradecido das dicas que a gente tem postado. Obrigado galera, de coração, tá? Eu não imaginava né, que eu ia chegar essa proporção, mas hoje temos 18 mil inscritos. Para muitos pode parecer pouco, mas para mim é muita gente galera, eu agradeço de coração. Muito obrigado aí pela confiança, pela preferência, galera que tem enviado os videogames de outros estados, de outras cidades para mim, que tem confiado no meu serviço. Muito obrigado galera, só tenho que agradecer vocês. Show galera? Então esse foi mais um vídeo aí do canal, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima se Deus quiser. Valeu pessoal, fui!